Ele adicionou alguns segredos nessa última atualização E um dos segredos Um dos segredos Esse aqui foi bizarro, tá? É a mensagem que ele colocou aqui, ó Do lado da lancha, quando a gente desce Aqui, ó, descendo aqui na lancha Vocês vão descer Mano, é meio bugado pra descer aqui, tá? Tem que ir meio que andando pra lá, pra cá Até vocês conseguirem descer no último andar aqui da lancha Atrás dessa parede aqui, ó, onde tá a pizza Que isso, véi? Do nada, o cara chegou aqui com Um bagulho na cabeça, mano Ó, atrás dessa lancha aqui, ó Da pizzaria aqui, ó Ah, o cara me jogou pra dentro, velho Por que que as pessoas fazem isso, mano? Ó, vamos aqui de novo, véi Vou descer aqui, aí vai indo pra um lado Pro outro, até você descer no segundo andar Aqui tem uma mensagem, beleza? Atrás da parede, escrito O Wolfpack Was here, tá? Que seria basicamente O Wolfpack esteve aqui Já acho estranha essa mensagem, mano Eu já acho estranha essa mensagem aqui, mano Eu já acho bizarro Essa mensagem tá aqui Porque, mano, por que que o Wolfpack estaria Numa lancha? Por que que o Wolfpack Estaria dentro dessa lancha? Por que que ele esteve aqui? Por que que aconteceu que ele passou aqui? Aí, beleza A gente sai aqui da lancha A gente entra aqui Nessa parte aqui Desce aqui no quarto Entra no banheiro E aí, ó Atrás dessa parede aqui, ó O que que a gente tem? A gente tem Uma sala de armas, velho Ou seja Vamos fazer o link das teorias aqui, galera O Wolfpack, ele tava nessa lancha E na lancha que o Wolfpack tá Temos o que? Explosivos e armas Explosivos, armas, dinheiro, ouro Beleza? Então tem tudo isso Agora, em que lugares a gente tem essas coisas? Em que lugares do Brookhaven que a gente tem essas coisas aqui? Um dos lugares que a gente tem Deixa eu pegar a bugadinha aqui Já comenta aí a hashtag bugadinha Se inscreve, deixa o like Quem tu tá assistindo aí, mano Já aproveita e já faz tudo, mano Já aproveita e já faz tudo, meus amigos Já se inscreve, já deixa o like Já comenta a hashtag bugadinha Ó, saindo daqui da lancha A gente pode ir pra Cleaners Que fica bem aqui do lado, ó É relativamente perto, beleza? A lancha tá ali, tá? A lancha tá daquele lado aqui, ó Bem aqui nesse cantinho E aqui desse outro lado aqui, ó Atravessando essas casas aqui Nós tínhamos a antiga Cleaners, tá? Que ficava aqui desse lado aqui Só que agora não tem mais Porque virou o Starbucks Café Então a gente consegue descer Entrar aqui E entrar nessa sala da antiga agência E aqui nós temos as mesmas coisas Que são armas e explosivos Beleza? Ó, então, mano Vai linkando, galera Vai linkando as coisas Pra gente montar a nossa teoria aqui, mano Vai linkando uma coisa na outra Pra gente montar a nossa historinha Tá? Ah, mano O cara me jogou pra fora do mapa, velho É sério isso, velho? Nós tava, mano Montando a teoria mó bonita E o cara jogou nós Pra fora do mapa, mano Que mancada, velho F, velho F demais, mano Que isso? Oxi Do nada Sai nadando, velho Bom, então Tem a Starbucks Café Que é ali Beleza? Tem a lancha Que é ali Se a gente olhar aqui, ó De cima do mapa Vocês vão ver que é relativamente perto Ó, a lancha tá aqui Beleza? No lago Aqui atrás, ó Tá vendo onde que tá? Bem aqui, ó Tem um lago ali no canto E a Starbucks Café Tá atrás dessas árvores aqui Então, ó Um é muito perto do outro Beleza? Então, o que que isso quer dizer? Vamos montando as nossas teorias aqui A nossa historinha aqui O Fipec Provavelmente Ele tava no esconderijo E ele tá usando a lancha Ou usou a lancha Pra fugir Beleza? Só que por que que ele tá fugindo? Se na Cleaners Tem armas Bombas E computadores Que outro lugar que teria dinheiro E teria ouro Aí que entra a jogada, galera Tem duas Tem dois lugares aqui Que pode tá entrando Entrar nessa Na nossa história E vocês vão me ajudar A decidir quais desses dois lugares Que são, tá? Vocês que vão decidir aí A ajudar as nossas teorias Ou o Fipec Pode ser do bem O que eu não acho que seja Porque, mano Quem tem uma lancha cheia de arma E dinheiro e ouro E é do bem Eu não acho que ele seja do bem Eu acho que ele é do mal Eu já acho que o Fipec é do mal Beleza? E aí Ele pode ter Ou roubado o banco Que é a nossa primeira teoria Ele pode ter entrado aqui Roubado o banco E eu já vou falar Porque eu não acho Que seja Isso Que eu acho Que eu acho que não seja O banco Que ele roubou Porque se a gente pegar aqui Deixa eu subir aqui Vamos subir aqui Vou mostrar um negócio pra vocês Vamos subir aqui Já estouraram o banco Pra nós Se a gente entrar no banco O que que tem aqui no banco? Tem um saquinho de dinheiro Beleza? Tem um saquinho de dinheiro Aqui que a Sofia pegou Só que agora Olha isso aqui Se a gente dá a volta no mapa E for pro outro lado Me acompanha no raciocínio Galera Não me desaponta Acompanha comigo Pra gente montar A nossa teoria Do começo ao fim Beleza? Ó O Wolfpack Ele tava usando a lancha Pra escapar Ali debaixo do Starbucks Onde era a Cleaners Era o esconderijo dele E o que eu acho Que ele roubou O que eu acho Que ele pode ter roubado Foi A prefeitura Porque se a gente Entrar aqui na prefeitura E ativar o botão secreto A gente sobe aqui No andar de cima Da prefeitura Beleza? Deixa eu subir aqui Que eu não consigo subir O negócio fica travando Olha só O que nós temos aqui Malotes e malotes De dinheiro Olha isso aqui Isso aqui é muito mais parecido Com o dinheiro Que tá lá na 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 lancha Do que o dinheiro Que tá no 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 banco Muito parecido Muito mais parecido Do dinheiro Do dinheiro que tá aqui Do que o dinheiro Que tá na lancha O que vocês Eu acho Que o Wolfpack Roubou a prefeitura E tava tentando fugir Eu acho É a minha teoria Mas tem mais teoria Vocês podem mandar Tem mais teoria de você O Wolfpack Ele quis fazer Esse iate E o Wolfpack Lancha Ele é um criminoso Ele pode ser do mal Essa é a minha teoria Eu também Mano Que isso O cara me enfiou Dentro da parede Olha onde o cara Me enfiou O cara me enfiou Dentro da parede Do nada Eu acho Essa é a minha teoria Que o Wolfpack É do mal Aparentemente Parece ser do mal Não faz muito sentido Ele primeiro veio aqui Roubou aqui a prefeitura A prefeitura fica aqui em cima Ele chegou aqui Roubou a prefeitura Juntou um monte de dinheiro 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 Juntou um monte de dinheiro Veio aqui Parou aqui no Starbucks Café Beleza Ou não Ou não Pera aí Pera aí Pera aí Agora as coisas estão fazendo sentido Ou não Ele podia estar escondido Já no Starbucks Café Então tudo começou No Starbucks Café Aqui Na Cleaners Beleza Na agência Aqui debaixo Ele deixou os armamentos Dele aqui Ó Ele chega de lancha Ele chega de lancha Para a lancha ali Descarrega as coisas Beleza Ó Vem trazendo as coisas aqui Vem aqui ó O carro que é bem pertinho Ele vem Traz o carro Entra aqui Nessas docas Desce na agência Esconde todos os armamentos Dele aqui ó De baixo Na agência Esconde tudo aqui ó Vai deixando tudo aqui Monta aqui ó As armas O computador monta tudo Aí ele instala câmeras Pela cidade Ó Ele instalou câmeras Pela cidade Para saber Que hora que ele pode Fazer o plano dele E dar certo Beleza Então ele instalou câmera Na polícia Na cidade Instalou câmera Em todos os lugares Para deixar Já no esquema Para ele conseguir fazer as coisas Beleza Então isso daqui É o que ele Começou a fazer Beleza Deixou as câmeras aí Tudo instalada Beleza Agora ele Que ele já tem O esconderijo E as câmeras Ele se arma Ele monta o arsenal dele Aqui para fazer o plano Criminoso dele Vou pegar um criminoso E aí Nós temos duas opções Ou ele entra aqui no banco Pelo buraco aqui Pode ser também né Porque tem um buraco aqui Pode ser que ele tenha entrado aqui Para roubar o banco Realmente eu não tinha pensado nisso Então nossa teoria Eu acho que a teoria do banco Pode ser a mais concreta agora Pensando aqui Será que a teoria do banco Faz mais sentido Ou será Que a teoria Da prefeitura Faz mais sentido E aí Ele junta o dinheiro Da galera Da cidade E rouba Ou ele pode ter roubado os dois Também né mano Ou ele pode ser o prefeito E ter roubado o banco E depois ter fugido Faz muito sentido mano Faz muito sentido isso mano Também tem um lugar Com armas subterrâneas Atrás da TV Ah mas aí são casas Aí a gente A gente está falando Só do que tem no mapa Não das casas Do jogo A gente está falando Só de coisas Que a gente Consegue ver No mapa Sem colocar nenhuma casa Porque aí mano A gente pode colocar Qualquer casa E montar qualquer teoria Em cima das casas Mas vamos tentar Montar teoria Em cima das coisas Que já estão no mapa mano Depois que ele juntou Todo o dinheiro O ouro E essas coisas Tem algum lugar No mapa Que Que tenha Que tenha ouro Porque eu acho Que ouro Só tem em algumas casas Ouro 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 mesmo Eu acho que ouro Se eu não me engano Tinha em alguma casa Eu não lembro Qual casa Que é que tem ouro E aí ele juntou Todo o dinheiro Veio aqui Fez um esconderijo Para ninguém pegar ele Né mano E colocou Os dinheiros E o ouro aqui E as armas E as armas São iguais As armas da polícia Também Pode ser Mano Tem muita coisa Para a gente descobrir Que isso Os caras estão me jogando Para fora do Mano O cara me lançou Para fora do barco Será que Eu acho que os dois Como ele era policial No primeiro filme Ele poderia ter acesso A prefeitura Enquanto trabalhava lá Ele estava roubando Nossa É verdade O Wolfpack Ainda era policial Velho Tem isso ainda Mano Por isso Que as armas São iguais São iguais Da delegacia De polícia Velho Ele pode ter Pego As armas Nossa Nossa teoria Faz muito sentido Em mano A nossa teoria Está se encaixando Perfeitamente Nós somos tipo Os Sherlock Holmes Do Brookhaven Deixa eu pegar Aqui mano Vamos ver aqui Vamos subir aqui Vamos descer aqui As armas são iguaizinhas Quer ver? Vou mostrar para vocês Olha aqui É verdade Eu tinha esquecido Que ele era policial No primeiro filme Aparece mostrando Que o Wolfpack Ele é policial Olha as armas Aqui mano Igualzinhas Mano Idênticas Idênticas A do A do Da lancha Olha aqui Do iate Igualzinha Mano Igualzinha De verdade O Wolfpack Viu seu vídeo Dizendo que não ia atualizar Ficou com dó E resolveu atualizar Certeza mano O Wolfpack Ele é inscrito no canal Tenho certeza Que ele é inscrito no canal Galera O Wolfpack Mano Eu tenho certeza Que ele é inscrito no canal Ó Mas a nossa teoria Faz muito sentido Mano Ele Chega de barco Deixa as coisas na Cleaners Se esconde Vai na prefeitura Rouba a prefeitura Volta Rouba o banco Sai do banco Vai até o A lancha de novo E foge Mas aí Uma coisa acontece No meio do caminho Que ele não esperava Ele foi abduzido Por alienígenas Porque vocês lembram Que tem um filme Que mostra né Que ele foi abduzido Por alienígena Vocês lembram disso né Que mostra Tem um filme Que mostra Que ele foi abduzido Por alienígena O Wolfpack Podia estar trabalhando Lá e roubando Depois descobriram E ele pegou o dinheiro E a lancha Para fugir Pode ser O único estranho Dessa lancha aqui O que é mais estranho Dessa lancha Que eu acho bizarro Essa lancha Estar aqui parada É que mano Ela está parada Num lago Velho Então tipo Beleza Ele vai fugir como Ele vai fugir pra onde Não tem pra onde Ele fugir mano Tipo ele só pode Dar uma volta No lago Com a lancha Tipo não tem muito Pra onde ele ir Porque mano É um lago muito pequeno A não ser Que esse lago Nas próximas atualizações Aumente Porque por enquanto Não tem muito o que ele vai fazer O que ele vai fazer Como que ele vai fugir Não tem como ele fugir daqui galera Não tem como ele fugir daqui ó Ele tipo mano Tá preso Tá preso nesse lago E aí se realmente Esse lago Não for aumentar Nas próximas atualizações Aí a nossa teoria Vai por água abaixo Porque Ou ele pode estar Também só escondendo Ele pode estar Só deixando De esconderijo Isso também pode ser Ele pode estar Só escondendo Dinheiro na lancha Só escondendo Guardando lá Pra poder fugir De um outro jeito Aí pode ser Que isso Faça mais sentido É Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Eu acho que ele Esconde o dinheiro Na lancha E aí ele vem Com o carro depois Aqui Para o carro Aqui ó Pega todo o dinheiro Coloca no carro E aí ele foge Pode ser que seja isso mano Pode ser que seja Muito isso velho Real Não tinha pensado nisso velho Não tinha pensado nisso Isso faz muito mais sentido De ele esconder o dinheiro Na lancha E fugir De carro Pra algum outro lugar Faz muito mais sentido isso E aí